Olá meus amados, eu estou trazendo um artigo bem quentinho, quentinho e quentinho na revista Nature Communication, da data de 24 de abril de 2020 é da desta semana gente, coisa extraordinária os pesquisadores alemães, eles descobriram coisa fantástica estudando sobre a ação de insulina no cérebro eles descobriram, em algumas pessoas a insulina chega no cérebro e neurônios, todo o cérebro tem uma sensibilidade normal à insulina e daí o que acontece? todo o metabolismo de gordura torna-se tão normal e a distribuição de gordura no corpo humano é coisa mais harmoniosa não existe formação de uma gordura ou depósito de gordura desorganizada mas, nas pessoas que tem uma resistência à insulina no cérebro o metabolismo de gordura é totalmente desequilibrado bagunçado sabe o que acontece? além de dificultar a perda de peso e deposita a gordura mais na víscera isto é, aquela barriguinha, aquele calo tão bonitinho aquela fofura localizada no abdômen depósito de gordura visceral, assim que chama e quando ocorre isto, segundo estatística aumenta a doença, aumenta a possibilidade de ter diabetes tipo 2 doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e é muito, muito difícil de perder o peso com todo tipo de tratamentos mas, quando o cérebro é bem sensível à insulina a perda de peso é coisa mais normal, mais comum aí fiquei pensando porque o artigo mesmo não explica só mostra esses fatos porque em uma pessoa tem sensibilidade normal de insulina no cérebro e nas outras pessoas tem uma resistência à insulina no cérebro o que que determina isto? eu fiquei muito curioso fiquei pensativo quando vem essas coisas que a ciência não desvenda então eu dirijo para meu chefe verdadeiro cientista meu criador e aí eu tive resposta porque em uma pessoa o cérebro é sensível à insulina em uma outra o cérebro é resistente à insulina consequentemente o resultado é diferente quem tem resistência o depósito de gordura é mais localizado no abdome trazendo suas consequências e aquele que é sensível à insulina no cérebro distribuição de gordura é todo harmonioso sabe qual é a principal razão disto? pelo que eu estou entendendo a questão está aqui na mente já que sensibilidade do cérebro à insulina existe e é aqui no cérebro que funciona então o significado que cada pessoa leva em relação ao uso da energia isso que determina algumas pessoas depois de alimentar onde então entrou a fonte de energia carboidratos, amidos sabe o que acontece? já que agora é isolamento social não pode sair assim que o governo estabeleceu ai que bom vamos encostar no sofá vamos assistir Netflix enfim tem pessoas que são acomodadas assim não gostam de fazer atividade prazerosa atividade produtiva realmente não quer mas existe outro grupo de pessoas que assim que introduz a fonte para produzir energia então vamos lá vamos produzir a energia mesmo que é distanciamento ou isolamento social mas tenho liberdade e é permitida então vamos sair para a rua vamos fazer caminhada já que tem poucos carros menos poluentes vamos fazer caminhada vamos até parque enfim mentalidade diferente porque dá o significado diferente para a sua vida é pra mim isso que determina para uma pessoa ter sensibilidade normal à insulina no cérebro e outro grupo ter resistência à insulina espero que você dê um bom significado para seu alimento aquele alimento que contém a fonte da produção de energia e você aproveite esta energia de uma forma sábia de uma forma normal para que você realmente desfrute uma distribuição harmoniosa da gordura no seu organismo e que você mostra realmente que você é filho do criador não aquele que tem um calo no no abdômen é bom demais não é? até a próxima a próxima a próxima O que é isso?